Se o relacionamento tá difícil Não tem por que manter um compromisso Então bora partir pro baile da Colômbia Mas vamos fazer tudo no sigilo Já comprei o uísque pra tu ficar bem louca E perder essa timidez Depois numa suíte quebrando a porra toda Vou fazer tu esquecer teu ex Joga a bunda vai 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 Mexe a raba vem sem te encontrar Joga a bunda vai Joga a bunda vai 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 Tem senta no par Ela tá alta pro meu lado Sentada no colo do pai Pedindo botada Essa mina é safada, quer mais Joga pro navai, vai, vai Mexa a rapa, vem sempre contar Joga pro navai, vai, vai Me senta pro pai Joga pro navai, vai, vai Mexa a rapa, vem sempre contar Joga pro navai, vai, vai Seu relacionamento tá difícil Não tem por que manter um compromisso Então bota e partir pro baile da Colômbia Nós vamos fazer tudo por exigir Já compro whisky, pra tu ficar bem louca E perder essa timidez Vou pôr numa suíte, quebrando a porra toda Vou fazer tu esquecer teu ex Joga pro navai, vai, vai, vai Mexa a rapa, vem sempre contar Joga pro navai, vai, vai, vai Vem ser tempo, pai, vai, vai, vai Joga pro navai, vai, vai Mexa a rapa, vem sempre contar Joga pro navai, vai, vai, vai Vem sentando, pai Joga pro navai, vai, 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 vai Joga pro navai, vai, vai Mexa a rapa, vem sempre contar Joga pro navai, vai, vai, vai Joga pro navai, vai, vai, vai